Pois eu não aceito, eu não tenho como ser Um palco interessante, passou por tempinho E a cada dia, de mim não foi de mim Eu não tinha aceito, bate na palco agora Briga na sua vida, briga na sua vida, briga por Deus Se você não faz o seu, se você não aceita o seu Não me dá pra você, não me dá pra você Se você não aceita, eu não tenho como ser Se você não aceita, eu não tenho como ser E a cada dia, de mim não foi de mim Eu não posso, não me dá pra você A vida é o meu amor, a vida é o seu Um palco interessante, me dá pra você Se você não aceita, eu não tenho como ser Eu não tenho como ser Se você não aceita, eu não tenho como ser O meu amor, a vida é o seu O que é isso? Se o senhor morre no chão, o senhor me derrete a crescer Tudo mais do mundo eu quero ensinar Nosso filhão são retrasos, a vida que eu vou chegar Os filhos não trouxeram o meu bar Mas o senhor morre no chão, o senhor morre no chão Obrigada, obrigada O senhor morre no chão, o senhor morre no chão E na sua parte de mim Mas o senhor morre no chão, o senhor morre no chão O senhor morre no chão, o senhor morre no chão O senhor morre no chão, o senhor morre no chão, o senhor morre no chão O senhor morre no chão, o senhor morre no chão, o senhor morre no chão O senhor morre no chão, o senhor morre no chão, o senhor morre no chão O senhor morre no chão, 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 o senhor morre no chão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL